Música 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 Que todos eles Essa frase vive nos cabelos Encarapulados Nas cultas maravilhosas Mas se derrubar Vai lá, vai, vai Vai lá, vai, vai Subo nesse palco Minha alma cheira da luz Eu não vou te beber Minha taura clara Só quem é clarimidente pode ver Eu não vou te beber Minha taura a minha volta Só quem sabe onde é a minha volta Saberá lhe dar valor Fale quanto peça Pra quem é do grande Fungu do tambor Fungu do tambor O eterno pra sujeitar Mas se derrubar O eterno pra construir Só quem é clarimente pode ver Fungu do tambor Só quem é clarimente pode ver Fungu do tambor Nem um dentro Fungu do tambor É o universo de infa Que todos eles Com elas te damos O que canta é Deus a me ensinar Precisa pra deixar, pra deixar É amar o pau, tá bom Fazer um canto, cantar, um jantar Você vai ter a mão pra puxar E dar o pé da roteira Coitada, posso ouvir tudo o tempo Fazer um canto, cantar, um jantar Você vai ter a mão pra puxar Você vai ter a mão pra puxar E dar o pé da roteira Fazer um canto, cantar, um jantar E dar o pé da roteira E dar o pé da roteira